Que Mulher Ela é fogo, ela é brasa, parece um vulcão Que a todo momento entra em opressão Que incendeia, que me queima, que me tira o coro Que me arrasa, que me deixa pedindo socorro Tô cansado, tô com sono, tô querendo paz Diz que apenas cama e soco, tá querendo mais Que incendeia, que me queima, que me tira o coro Que me arrasa, que me deixa pedindo socorro Tô cansado, tô com sono, tô querendo paz Diz que apenas começou, que tá querendo mais Não reclama, não te queixa, não quero desculpas Ela pede, ela manda e eu não discuto Toda hora, tô distante, ela diz que me quer Passa o dia apagando o fogo dessa mulher Toda hora, tô distante, ela diz que me quer Passa o dia apagando o fogo dessa mulher Que incendeia, que me queima, que me tira o coro Que me arrasa, que me deixa pedindo socorro Tô cansado, tô com sono, tô querendo paz Diz que apenas começou, que tá querendo mais Que incendeia, que me queima, que me tira o coro Que me arrasa, que me deixa pedindo socorro Tô cansado, tô com sono, tô querendo paz Diz que apenas começou, que tá querendo mais Que incendeia, que me queima, que me tira o coro Que me arrasa, que me deixa pedindo socorro Tô cansado, tô com sono, tô querendo paz Diz que apenas começou, que tá querendo mais Que incendeia, que me queima, que me tira o coro Que me arrasa, que me deixa pedindo socorro Tô cansado, tô com sono, tô querendo paz Diz que apenas começou quem tá querendo mais